Vaidade das vaidades Tudo é vaidade E aí? Ficou legal? Acho que ficou bom Ficou meio assim, místico? Filosófico assim? Dramático Ótimo É, meus queridos pais e bem Vocês devem ter visto alguma imagem de São Francisco com o crânio na mão Já? Não? Não Então, existe Francisco não é retratado só com passarinho, borboleta e beija-flor Em algumas pinturas ele aparece meio que contemplando um crânio Tipo, outras ele tá num ambiente escuro, meio cabuloso e olhando pra cima E iluminado pela luz que vem do alto É, eu já tomei nessa vibe E vamos falar sobre arte vanita E olha, tem tudo a ver com Chico Bom, eu pensava que as imagens de Francisco e a caveira Estavam relacionadas apenas com a irmã morte E de fato tá, mas não apenas é uma passagem do Cântico das Criaturas, sabe? Tem um sentido mais profundo, mais forte Quando eu fui pesquisar, me aprofundando mais no assunto Trombei com esse estilo de arte chamado arte vanita Que significa vaidade Olha só que legal, vai vendo Vanita que vem do latim vanus Que é algo vazio, fútil, sem propósito Uma perda de tempo E esse estilo de pintura e as imagens de São Francisco Casamento perfeito É coerente a vida e propósito de Francisco Francisco nunca se apegou a cargos ou a títulos Muito menos por coisas materiais A gente vive apegado a vaidades Como se a gente fosse viver pra sempre Ficar pra semente Olha, por exemplo, nos importamos tanto com a nossa beleza A estética daqui e a estética dali Como se a velhice nunca vai chegar pra gente Amanhã deve terá, deve terá, deve terá É, tem hora que deixamos de pedir ou de dar desculpas aos irmãos Por pura vaidade E a gente acaba perdendo uma grande amizade Por bobeira, por besteira Eu já vi gente deixar de ir pros lugares De comer um trempão De se divertir com os amigos De ver a família Só pra economizar grana E comprar um celular Eu nunca fiz isso A senhora fez, nós temos gravado Senhora A senhora gravou Dá licença Senhora Olha, irmão Só porque você está numa posição minhosinha Você não precisa pisar Com o seu ego todo grandão pra cima de mim, não Não, tá? Qualquer coisa me bota no paredão Olha, nunca deixe o ego, a vaidade, tomar conta de você Porque você não é mais importante que ninguém Eita Acho para saber como dá uma ideia de que você não tem umroz Com o seu ego todo grandão vai permanência Como o seu ego todo maior O seu ego todo peu Obrigado.